Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Amor Olha aí, câncer. Parentes ou amigos podem te apresentar uma pessoa que vai cativar a sua atenção logo nas primeiras semanas. Você não vai conseguir disfarçar o seu charme, né? E vai atrair paquera como se fosse um imã, hein? É, tá com tudo. Alguém pode cair de amores pelo seu jeitinho romântico e sedutor. Agora, terá que se empenhar para vencer as inibições se o pretendente não chegar junto? Ou aí vai correr o risco de pôr a conquista a perder, tá? Já na vida 2, aposte na cumplicidade para passar um mês feliz com o seu par. Família e amigos Olha aí, câncer. Seu humor vai variar um pouquinho, né? Em alguns dias vai sentir vontade de se isolar. Em outros, vai expressar o seu carinho e vai participar dos interesses em casa. Terá disposição para buscar harmonia nas relações, o que, aliás, é muito importante, não é? Trabalho e dinheiro Despesas inesperadas e aborrecimentos no trabalho não estão descartados neste mês, hein, câncer? Mas, por outro lado, você terá jogo de cintura para contornar saias justas. Boas chances de ganhar uma grana com algo que você sabe fazer. E se está atrás de emprego, pessoa conhecida pode dar força, pode dar uma dica valiosa. Êxito em bicos como artesanato, eventos, festas e coisas voltadas para as crianças. E aí, gostou? Então, não se esqueça do seu amigo, da sua amiga do WhatsApp de câncer, né? E manda para ele também. Não deixe ninguém por fora das previsões de câncer deste mês, valeu? Beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em junho!